Agora a gente fala de um dado super preocupante. Este ano foi registrado um aumento de 300% nos casos de arbovirose em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas, com medidas simples, podemos evitar a proliferação. Tem que tomar cuidado com esse mosquitinho aí. A reportagem está aí, pode balançar. De casa em casa, os agentes de combate às endemias conscientizam a população. O objetivo é orientar moradores acerca dos cuidados com o surgimento de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses. Um dos obstáculos encontrados por eles é quando o morador não atende ao chamado ou recusa a entrada do profissional. E aí, Linco, o que aconteceu aqui nessa casa? É, infelizmente, nós estamos chamando e parece que não tem ninguém ou o morador está até dormindo, né? E aí isso dificulta o nosso trabalho, né? A gente chega na casa para realizar o trabalho, para fazer a vistoria. Não encontra o morador e aí essa casa pode ser geradora de foco, né? Então é importante que os moradores recebam os agentes para poder realizar esse trabalho. Segundo Linco, quando o morador não atende, um avisa deixado na casa para que seja feito contato com o setor de epidemiologia, para o agendamento da visita. Estamos deixando um comunicado nos imóveis, nas residências, para que o morador pode passar um zap para a zoonose, realizando o pedido da vistoria novamente, né? Porque é importante esse trabalho. Três mortes por chikungunya foram confirmadas pelo Departamento de Vigilância em Saúde na cidade de Governador Valadares. Onze mortes ainda estão sendo investigadas. Comparando com o mesmo período do ano passado, o aumento de casos prováveis do registro de arboviroses subiu 300%. O município, até o momento, ele atingiu o número de 15.797 casos prováveis de arbovirose. Desses, 8.097 sangue do dengue e 7.650 casos prováveis de chikungunya e 24 de zika, mostrando assim que é um número alarmante comparado ao ano passado, nesse mesmo período. De acordo com a gerente de epidemiologia, um dos prováveis motivos para o aumento de casos é a diminuição dos cuidados por parte da população, já que o maior índice de infestação do mosquito é dentro de casa. São alguns fatores que a gente deve levar em conta. A susceptibilidade, porque tem muitas pessoas que não tinham tido ainda nem dengue, nem chikungunya. Então, agora, elas, infelizmente, foram atingidas pelas arboviroses. E também, um outro fator é o cuidado. Muitas pessoas, elas vão dizer assim, relaxar um pouco de fazer aquela vigilância, porque quando você olha o Lira, a maioria dos focos estão dentro de casa, estão em ralos, ali convivendo com a família. Então, essa falta de vigilância contribuiu muito para esse aumento. Os cuidados contra a proliferação do mosquito seguem os mesmos. A gerente alerta que a população não deve baixar a guarda, mantendo sempre a atenção dentro de casa. Com 10 minutos, você faz uma vigilância ali dentro de casa, no seu quintal, para ver se tem algum ralo destapado, para fazer aquela, jogar água quente, né, nas paredes dos ralos, igual os ACES orientam. Pode olhar as suas plantas, tem vaso, tem aqueles pratinhos, ou eu tiro o prato, ou eu vou pôr areia. As calhas, às vezes, acumulam água, porque teve chuva, acumulou, como que está? Está limpa? As caixas d'água estão tampadas, então, o lixo, principalmente, garrafas, tampinhas de refrigerante, que às vezes fica jogada no quintal, vem uma água, aí os ovos decodem, começa todo o processo. Então, é ficar atento a esses detalhes, que às vezes parecem tão simples, mas que salvam vidas. Aumento de 300%, você tem ideia do que é isso? Tanto na esquina que a gente vira um amigo, opa, estou com o Chico Vânio, estou com isso, estou com aquilo. 300% o aumento está explicado, aí o tanto de gente com sintoma, né, contraindo essa porcaria aí.